O colorido das árvores em sincronia com a cama de pétalas que se forma no chão. Do alto, é impressionante ver a obra de arte da natureza. Não passa despercebida dos olhares de ninguém. Em tempos de distanciamento, reuniões de famílias de forma segura, num ambiente calmo e cheio de luz, faz esquecer por alguns instantes do pesadelo que vivemos. Claro, os registros são indispensáveis. A Juliana trouxe o filho, a sobrinha e amigas, em tantas opções de poses, foto que não acaba mais. Tirar foto com as crianças, que elas amaram, uma sensação de união, né? Uma sensação do que a gente está precisando agora nesse momento, mais do que nunca. Em meio ao tempo seco, dão as caras sem timidez e com vários admiradores. Os IPs amarelos do Cerrado mandam no pedaço. No auge do período da seca, né? Quando o dia realmente chega a elevadíssimas temperaturas, então o IP vem nos presentear com a sua floração. A floração sempre acontece no mês de agosto e iniciozinho de setembro. É realmente encantador. Os IPs florescem uma vez por ano. E apesar do belo cenário, a floração dura apenas uma semana. Na floração rápida, a gente começa a observar a queda das pétalas do IP, justamente porque quando vem a floração, a gente tem ali uma fonte de alimentação para o principal polinizador do IP, que são as abelhas. Então elas vêm para se alimentar e acabam por polinizar essas flores. E assim que elas são polinizadas, essa peça floral, que é a peça mais vistosa, que são as pétalas, começam a cair para o fruto se desenvolver a partir da flor, a partir do ovário da flor. É, como nem sempre tudo são flores, a nossa dica é aproveitar enquanto é tempo. Já sabemos que o local é ideal para a sessão de fotos. Mas cá entre nós, com uma boa música, tudo fica ainda melhor, ganha mais significado. É não? Amor, né? O que a gente está precisando, esperança nesses dias de agora.